Casa Estilo Design, temporada Santos Arquidecor, Vinícius Vaz, Visarque. Obrigado, Vinícius, por estar conosco aqui na nossa casa. Bom, o Vinícius, da Visarque, especialista em imagem digital, transferida para adesivos vinílicos, mas principalmente uma grande novidade que trouxemos aqui para o nosso espaço, o papel de parede digital. Exatamente. Isso é uma novidade e amplia as possibilidades do designer, não? Bom, ele traz a vantagem em cima do adesivo que já está mais difundido, de ter uma aparência mais semelhante ao papel, porque é próprio papel de parede, é papel de parede branco que você compra virgem ali, sem nenhuma imagem, mas com a textura do papel que não tem no adesivo. O adesivo tem aquela coisa mais plástica que fica legal em alguns ambientes, cozinha, um de criança, uma área molhada, um banheiro e tal, mas quando você quer uma coisa mais aconchegante, mais, um toque mais legal, mais... Sofisticado, vamos dizer. Exatamente. Muitas vezes um ambiente mais sofisticado perde uma peça mais, né? O adesivo, ele quase sempre acaba tendo aquela cara de adesivo. Ele é mais despojado do que o papel, né? Além das texturas diferentes do papel e o adesivo sempre liso, né? Mas você sabe que o que nós usamos aqui no ambiente, nós usamos o papel de parede e o adesivo vinílico, né? Justamente. O papel de parede está no fundo nosso aqui do cenário, dá para te perceber, né? Foi uma peça criada exclusivamente para esse nosso espaço. Aqui é papel de parede. No outro espaço do escritório, já é a linha do adesivo vinílico fosco, não é? Exatamente. Que era justamente para mostrar um pouquinho, já que estamos em uma amostra de decoração, a ideia era mostrar essas diferenças, né? Das possibilidades. Mas você sabe que o próprio adesivo vinílico, com esse tom mais fosqueado e tal, tem chamado muita atenção, muita gente também acaba sentindo como papel de parede, não é? Dependendo do material, do desenho que você faz, ele fica com uma aparência que realmente parece até o papel de parede, né? Um papel de parede bem liso. Você pode trabalhar com adesivo, uma mescla de adesivo fosco com brilhante, como a gente tem em alguns outros ambientes aqui que foi feito esse trabalho. Então dá uma impressão de um trabalho de adesivo ou de papel de parede fosco com um verniz localizado, é muito usado em gráfica. Dá uma aparência semelhante ao verniz localizado. Dá para a gente fazer. Olha, é uma novidade que eu aí devia ter explorado isso, hein? A gente gosta de descobrir novidades dentro dessa área, né? Olha, então dá para a gente fazer com essa mesma ideia do veniso. Claro, de fosco com brilho. Que interessante isso. Amplia mais ainda as possibilidades, né? O adesivo traz as vantagens na parte de funcionalidade. Você pode adesivar um banheiro, você pode adesivar até um box do banheiro, você pode adesivar uma hidromassagem, você pode adesivar uma fachada, porque ele pode tomar sol, chuva, não tem problema nenhum. Já é uma limitação do papel de parede, né? A aplicação do papel é igual a um papel de parede, a aplicação de papel de parede. A mesma aplicação, com a mesma cola, o mesmo profissional que aplica papel de parede, aplica esse papel. Se você não disser que é digital, ele acha que é o industrializado normal, a mesma coisa. Eu vi que tem um padrão um pouco diferente, padrão do tamanho, né? Em geral, o papel de parede vem com aquele padrão de 50 centímetros, faixas de 50 centímetros. No nosso caso aqui, o que utilizamos, é uma faixa de 80 centímetros. Ele tem um pouquinho mais. Esse daqui que foi utilizado, ele tem até 90 de largura. Você pode variar um pouco em função do padrão que você usa, para não cortar o padrão. Mas até 90 você consegue. E alguns outros fornecedores me fornecem com 1,30. Tem um outro de 1,37. Esse de 1,37 eu consigo fazer até 1,35 seria, né? Se tem uma perda para refilar ele. Que é outra novidade, ainda não é o papel de parede. É o revestimento vinílico texturizado. É aplicado igual ao papel de parede, mas toda a composição dele é vinílica. Ele não tem papel na composição. Então, não tem como estragar com umidade. Ele não pode ser usado externamente por causa da cola, que a cola é usada na base d'água. Mas ele tem, é muito mais grosso, você não precisa de um acabamento tão perfeito na parede. Aplica igual ao papel de parede comum. E se é uma área muito úmida, de frente para o mar ou coisa assim, uma parede que tem umidade, não vai passar umidade nenhuma. Além de uma textura bem grossa, o material permite isso, te dá uma acústica muito melhor para o ambiente. Para você trabalhar com home theater e tal. Por causa da textura mais grossa dele, ele consegue melhorar mais o som do ambiente. Você trabalha também com papel de parede para melhorar a acústica. Quando você precisa. Eu gostei muito dessa ideia. E na próxima oportunidade, tenho certeza que a gente vai procurar utilizar. É a ideia de um artista plástico, pegar uma peça, um desenho, uma imagem. E criar esse papel de parede que vai ficar totalmente exclusivo. E principalmente com a possibilidade da assinatura do artista. Isso é muito interessante. Trabalhos com... Tem uma série de ideias de desenvolvimento, croquis de um artista. O desenho de uma casa foi construída, mas tem uma série... Todo o desenvolvimento daquela obra pode ser... O arquiteto pode estar criando um painel com aquilo. Isso aqui é o arquiteto. E estar fazendo um papel de parede. Um paisagista pode ter uma série de desenhos ali. Ele pode estar fazendo um trabalho de paisagismo. E utilizando o nosso papel para compor o trabalho dele naquele ambiente. Isso é muito legal. Aqui na Santos Art Decor, avisar que está presente em vários ambientes. Podemos descrever quais eles? Na joalheria, tem da Sandra Cialin. A gente tem o papel, o adesivo preto fosco com brilho. Ah, esse já é o último. Esse daí é. Arte plena. Tem também uma reprodução de tecido. Tem um arabesco branco de fundo azul. Ali já é um recorte, é o adesivo recortado? Não é recortado. É como se fosse um papel de parede colocado inteiro. Ah, ele dá uma sensação de textura, né? Dá essa sensação, porque na hora que você escaneia, você escaneia a trama do tecido também. Então parece que tem um tecido. Quando você toca a mão, você vê que é liso. Mas aparentemente você tem a texturinha. A trama, que é a texturinha que aparece. Visualmente tem aquela textura. Por isso dá essa sensação de relevo, né? Exatamente. Você só vê que quando toca a mão, você vê que é liso. Quem constrói o relevo é o teu cérebro na hora que olha ali. Mas você vê que está enganado quando põe a mão ali. Porque ele é 2D mesmo. Na verdade ele é 2D. Temos aqui no teu ambiente também. Aqui reproduzimos o logo do programa. Era uma brincadeira para tentarmos criar uma ideia, uma associação. E como era uma experimentação, acabou que ficou realmente um efeito muito interessante. Porque sem querer a combinação do desenho, criou uma imagem meio vintage. Mas lembra um pouco padrões dos anos 50, 60. Não foi proposital, mas acabou que o efeito encaixou perfeitamente. Porque a ideia era justamente trazer um pouco o ambiente em si, trazer um pouco do conforto da casa. E aí acabou sendo bem legal. O outro padrão acabou, foi uma brincadeira com as palavras, casa, estilo, design. Isso feito novamente uma composição, acabou dando esse toque. E ali foi a sobreposição de preto com off-white. Que podia ter ficado ótimo se a gente tivesse tido a ideia de criar com a reserva de verdes. Um mix de brilho com fosco. Teria ficado interessante, né? Já vou descobrir. Assim que a gente vai descobrir. A próxima amostra a gente já começa... Já vai inventando, né? Vai ficar devagarinho, vai saindo as novidades. Mais algum espaço? Tem também Valéria Serápicos com imagens do Fernando Vaz. São fotos do telescópio Hubble. A gente fez alguns painéis com essas imagens. Tem um deles colocado em acrílico, aplicado com o espaçamento da parede. Você tem a impressão da foto atrás de um vidro, espaçada, né? Ele tem um espaçadorzinho, fica um espaço entre a parede. Ali não tem, mas pode ser colocada uma fita de LED atrás também, para levantar a peça. Aí já é uma peça de decoração um pouco diferente. A gente não entra no papel de parede, mas tem algumas coisas um pouco diferenciadas que a gente faz, não no quadro comum, né? Mas algumas coisas um pouco diferentes, assim. Alguns trabalhos com iluminação podem ser feitos. Depois tem mais uns dois ou três que eu não lembro. A gente está em sete espaços aqui, mas agora de cabeça não. Perfeito. Bom, avisar que ajuda muitíssimo os designers interiores, arquitetos, os profissionais dessa área do design, a botar em prática algumas ideias, né? Algumas ideias, às vezes até a gente tem ideias mirabolantes de vez em quando, imagina alguma coisa. Exatamente a inventividade da VizArc nos acompanha aqui. O legal da amostra é que você pode fazer, às vezes, alguma coisa que demore para ser aceita, às vezes vai ser aceita mais para frente. Ou, às vezes, como ela é temporária, às vezes o cliente não aceita, não, é minha casa e vou ficar com medo, não vou colocar. Aqui a gente tem mais liberdade para fazer isso. Experimentar e sentir os efeitos. O que o pessoal olha e gosta, né? Como você vai numa exposição de veículos, tem os carros conceito lá, que lindo, maravilhoso, mas a fábrica não lança aquilo na hora, vai testar o mercado, depois de um tempo você vê na rua. Aqui a gente inventa muita coisa também e acaba ficando, a maioria fica interessante, você vê de todos os segmentos, né? Tem gente que vem com tecidos diferentes, com algumas coisas que você não vê no mercado, mas acaba dando certo, o pessoal aceita e a gente manda para frente. Tem bastante produto que eu tenho hoje que saiu dessa maneira, né? Perfeito. Vizar que Vinícius Vaz, ou se quiser ideias interessantes ou imaginar soluções diferentes, é para procurar ele. Obrigado, Vinícius. Obrigado, obrigado a todos. A gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos já, já. Obrigado, Vinícius. A gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos já, já. Estilo, se tem ou não. Das Marias, uma questão de estilo. Ok. Fala pra mim, o que você está vendo? Técnica. E agora? Estética. Estética. Agora, qualidade. E agora? Agora, Dona Ótica. Técnica, estética, qualidade e ética, só a Dona Ótica tem. Dona Ótica, no Shopping Parque Balneário. Dona Ótica. Bem-vindo a uma nova era, onde a beleza vira conforto e segurança, transforma o homem, que controla a chuva, é soberano sobre os ventos e tem visão sem limites. Uma época para inovar com a tecnologia. E às vezes, apenas com um pequeno gesto. Ventro System, visão sem limites. Ligue.